E olha, a gente tem falado muito aqui no nosso jornal sobre a demora para o resultado de exames que testam pacientes com coronavírus. Tem muito exame represado numa fila interminável de testagem. Tanto que a Aracatuba contratou um laboratório particular para fazer esse trabalho. Jéssica Tabas ao vivo explica para a gente quantos dias vão ser necessários para esse resultado. Tabas, bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a expectativa é que esses resultados sejam liberados em até seis dias. A Prefeitura Municipal de Aracatuba sentiu a necessidade de contratar um laboratório particular realmente para agilizar essa questão dos testes. Já, como você disse, a gente sabe a fila é quilométrica e isso acaba atrapalhando muito o controle da doença. Essa contratação foi feita diretamente com o laboratório. Não foi preciso licitação, já que é o que determina a lei em caso de emergência ou então calamidade pública. A Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade informou que até agora adquiriu 380 testes por R$ 230,00 cada. E esses testes serão prioridades aí para pacientes que estão entre o terceiro e quinto dia apresentando sintomas da Covid-19, pacientes em estados mais graves, internados e também profissionais da saúde. Casa Grande, vale a gente lembrar que a coleta desses materiais sempre é feita pelos hospitais e também pelas unidades básicas de saúde e sempre por profissionais altamente qualificados. Então, para o pessoal de casa entender, a partir de agora, materiais de casos suspeitos do novo coronavírus aqui de Arassatuba serão encaminhados esses materiais para este laboratório particular da cidade. Portanto, o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo, a partir de agora, só receberá de Arassatuba os materiais aí de casos suspeitos de influenza. Casa Grande. Então, para o pessoal de casa entender, para a gente ficar na torcida de que com essa agilidade no processo dos testes, a gente consiga, pelo menos, conter, controlar um pouco essa questão do avanço da doença aqui no município. É, mas vai ser inevitável, Jéssica, que nesse primeiro momento, como tem muito exame represado, que tem um boom de casos em Arassatuba, viu? Porque tem muita gente esperando a confirmação. E agora, com o laboratório fazendo, com certeza, esse número vai ser bem maior. Obrigado pelas informações.